Oi, gente! Tudo bom? E aí, bora lá pra uma live de perguntas e respostas sobre a primeira aula do Intensivão de Rotulagem? Bora lá, bora lá, bora lá! Oi, Zuleide, Jamila, Maurinho, Ricardo. Vamos entrando, gente. Então, deixei caixinha de perguntas aqui no story ontem, logo depois da primeira aula. Tem bastante pergunta, gostei de ver. Aproveitem, gente. Live de perguntas e respostas, eu não consigo acompanhar muito o chat, tá? Então, se vocês não deixaram pergunta na caixinha, mas tem alguma dúvida que vocês querem tirar aqui comigo ao vivo, manda também na caixinha aqui da live, tá? Do lado do campinho de comentários, onde vocês escrevem no chat, tem uma figurinha que são duas cartinhas com pontinho de interrogação. É só apertar ali e mandar a sua pergunta, que daí vem aqui pras minhas caixinhas e aí eu respondo, tá bom? Lembrando, gente, que hoje a live de perguntas e respostas é só com os temas da aula 1, tá? Só com os erros. Então, a gente vai falar sobre erros de rotulagem. Qualquer pergunta que não tenha a ver muito com isso, eu não vou responder agora, beleza? Oi, Cris. Então, vamos entrando, gente. Deixa eu tomar uma água pra gente começar. Vamos lá. Gente, me contem. Vocês gostaram da primeira aula? O que vocês acharam? O que vocês acharam dos erros? Vocês sabiam que tava errado, que não era daquela forma? Algum erro pegou vocês de surpresa? Vocês faziam alguns daqueles erros? Me contem, por favor. Quero saber. Boa tarde, Fabiana. Ai, gente, eu tô com uma alergia no olho. Tá tenso. Ó, o Ricardo falou, muito boa a aula. Mariana falou que amou. Rosana falou, gostei sim, aprendi muito. Fiz o teste também. Muito bom. Mariana falou, eu não sabia de nenhuma. Que bom, Mariana. Muito aprendizado pra você na aula. Ó, a Maria de Fátima falou, boa tarde. Sou técnica de nutrição e adorei a primeira aula. Que bom. Fico feliz, gente. Coisas do dia a dia que achava certo. Eu era um dos principais erros. Eu sei. Eu peguei aqueles erros porque eu sei que são erros que as pessoas tendem a achar que estão certos. Principalmente porque a gente vê muito nos rótulos. Então, acaba parecendo que é certo, né? Mas não é não. Ó, a Carol é de Aguarão do Sul. De Aguarão, fronteira com Uruguai. É sim lá. Cris adorou o teste. Gente, vocês fizeram a atividade? Tem uma atividade lá, viu? Tá lá na comunidade. Atividade pra vocês fazerem. Carol adorou a aula. Que bom que vocês gostaram, gente. Fico feliz. Vamos começar com as perguntinhas, então. Ah, Raquel mandou aqui. Socorro, ainda vou assistir. KKK, mas já sei que foi um espetáculo. Olha, Raquel, não posso dizer que foi um espetáculo, né? Assim, eu amo as minhas aulas. Eu acho aulas muito boas. Mas pelo feedback que eu tenho tido de quem tá participando do Intense Vamo e já assistiu as aulas, parece que tá boa mesmo. A Kelly falou, fiz o teste, errei a questão sobre a tabela nutricional. Muita novidade. Maria de Fátima, o teste tá lá na comunidade do Facebook, tá postado lá, tá? Então, vamos começar. A Bruna Meirelles mandou. Eu não entendi muito bem sobre a questão do número decimal inferior a minha 10. Acho que seu corretor te zoou aqui, né? Inferior a 10. Pode explicar melhor? Então, o que que acontece, gente? Quando os nossos valores da tabela nutricional são inferiores a 10, a gente pode usar uma casa decimal. Então, qualquer valor dos nutrientes, né? Da tabela nutricional que tiver entre 1, né? Aliás, entre 0,1 e 9,9, a gente pode usar uma casa decimal. Então, eu posso declarar, por exemplo, 0,6 gramas de carboidratos, 3,2 gramas de proteínas, 7,4 gramas de fibra alimentar. Mas eu não posso declarar, mas eu não posso declarar 11,6 gramas de gorduras totais. Passou de 10, eu vou trabalhar sempre com números inteiros. Eu não vou usar mais casa decimal, tá? Isso tá na RDC 360, gente. É um padrão pra tabela nutricional, tá? Não sou eu que estou dizendo, porque fica melhor. Isso é padrão da tabela nutricional. Então, eu não posso usar casa decimal pra valores maiores do que 10. E valor energético e também a porcentagem de VD, eu sempre vou declarar em números inteiros. Então, não importa se é 1, se é 10, se é 100. Eu sempre vou declarar em números inteiros. Eu nunca vou usar casa decimal pra valor energético e pra porcentagem de VD. Os outros nutrientes, eu posso declarar com uma casa decimal, se tiver entre 0 e 9,9. É 9,9, né? E vitaminas e minerais, eu posso usar duas casas decimais quando eles forem inferiores a 1. Então, por exemplo, vitamina C, eu posso colocar 0,65. Zinco, eu posso colocar 0,15. Eu posso usar duas casas decimais especificadamente pra vitaminas e minerais quando eles estiverem entre 0 e 1. Mas só isso, tá bom, gente? Então, essa que é a questão das casas decimais. Ficou claro? Não é pra sair com dúvida dessa live, hein, gente? Ó, a Fabiana mandou. Nos exercícios da aula 1, eu deixei de marcar 3 nos erros da tabela. As questões serão corrigidas? Você consegue ver a correção. Assim que você responde, tem como você ver o que você acertou, o que você errou e quais eram as respostas certas. Então, eu não vou ficar corrigindo, mas você consegue ver. O gabarito fica disponível lá, tá? Vocês conseguem ver o que era certinho, o que era pra marcar. Ok? Oi, oi, oi. Tem um pessoal chegando agora. Porque o valor energético é dado em que local, mas os nutrientes fornecem calorias e não... Mas, como assim? Não entendi. Gente, lembrando, ó, eu tô vendo pergunta aqui na caixinha que não é sobre o tema da aula 1, tá? Hoje são perguntas sobre o tema da aula 1 do Intensivão. Então, eu não vou responder perguntas que não tenham relação com isso, ok? É correto um rótulo não apresentar informações nutricionais, valores diários e quilocaloria? Sim, Mariana, é correto em alguns casos, tá? A RDC 360, que trata da informação nutricional hoje, né? Porque tá aí pra vir uma mudança, mas não vamos entrar nesse mérito ainda. A RDC 360, ela tem algumas exceções. Então, tem sim alguns alimentos que não precisam apresentar informação nutricional. Bebida alcoólica, por exemplo. Eu vou até abrir aqui a RDC 360, já que eu tava dando uma olhada aqui nas legislações. Eu tô com a biblioteca de alimentos aberta. Inclusive, gente, a biblioteca de alimentos da Anvisa voltou, viu? Caso eu, da última vez que eu tinha tentado entrar, ela ainda não tava funcionando. Hoje eu fui tentar entrar, ela já voltou. Então, se a gente entrar aqui na RDC 360, ali no item 1, âmbito de aplicação, que eu sempre falo pra vocês que é super importante ler, tá escrito assim, ó. O presente regulamento técnico não se aplica. Então, tem 11 exceções aqui, onde você não precisa ter informação nutricional no seu rótulo. Então, bebida alcoólica, aditivos alimentares e coadjuvantes, especiarias, água mineral natural e demais águas pro consumo humano, vinagre, sal, café, erva mate, chá e outras ervas sem adição de outros ingredientes, alimentos preparados e embalados em restaurantes e estabelecimentos comerciais prontos para o consumo, produtos fracionados nos pontos de venda a varejo comercializados como pré-medidos, frutas, vegetais e carnes in natura, refrigerados e congelados, e alimentos com embalagens cuja superfície visível para rotulagem seja menor ou igual a 100 cm². Essa exceção não se aplica aos alimentos para fins especiais e que apresentem declarações de propriedade nutricional. Então, a gente tem várias exceções ali de alimentos ou de condições daquele alimento onde não é exigida a informação nutricional, tá? Então, quando você não encontra essa informação num rótulo, pode ser que isso não seja um erro, mas é preciso verificar se está enquadrado ali nessa exceção. E mesmo assim, isso não quer dizer que esses produtos não podem ter informação nutricional. Eles podem, só não é obrigatório. E eu sempre acho bom colocar porque o consumidor preza muito por essa informação. Então, essa informação é muito importante para o consumidor, né? Então, é bom sempre colocar. RDC 360, exatamente. Vi vários rótulos hoje sem essa informação, por isso perguntei. É, então, pode ser que esteja certo, pode ser que não, tá? Depende muito. Tem essas condições ali que eu li, que são 11 exceções que a própria RDC 360 te dá, tá? Ah, Isabela mandou. Não entendi muito bem a questão 1 do exercício, fiquei confusa. Qual é a sua questão 1, Isabela? Porque elas são embaralhadas. A sua questão 1 não necessariamente é a questão 1, tá? Eu até abri aqui os exercícios e pra mim a questão 1 é... É, por que não devemos colocar não contenha lactose após a lista de ingredientes? É essa mesmo que você tem dúvida? Ou é outra? Isabela, você tá por aí? Me fala que eu... Me manda aqui na caixinha, tá? Que o chat às vezes eu perco. Mas me manda aí que eu tiro só dúvida da questão. Gente, informação sobre legislação. Pra procurar legislações da Anvisa, sempre olhem a RDC... RDC... Sempre olhem a Biblioteca de Alimentos da Anvisa, tá? No site da Anvisa tem a Biblioteca de Alimentos. Dá pra salvar em PDF, dá pra imprimir, dá pra salvar como favorito aqui no computador. Então, tenham isso, salvo. A Biblioteca de Alimentos da Anvisa é tipo a melhor fonte pra você encontrar legislações da Anvisa. Oi, Gi. Ó, Isabela tá aqui, que bom. Então, já me manda aqui, Isabela. Qual que você ficou em dúvida? Ó, a Lohana mandou. Onde encontramos as legislações de forma segura sobre rotulagem? Gente, sempre no site do órgão que fez aquela legislação. Então, legislações da Anvisa. Vocês vão encontrar sempre no site da Anvisa, na Biblioteca de Alimentos da Anvisa, tá? Legislações do Mapa. No site do Mapa tem o SISLEGES. O SISLEGES é um pouquinho mais chatinho de procurar do que a Biblioteca de Alimentos, mas peguem no SISLEGES. Legislações do Inmetro, no site do Inmetro e assim vai, tá? Então, legislação, uma legislação que não é da Anvisa, mas é do Ministério da Saúde. Pega no site do Planalto lá do Ministério da Saúde. Sempre lá no site de quem fez essa legislação, tá? Não fiquem procurando em Google, não fiquem entrando em site aí que tem legislação e tal. Por quê? Porque às vezes a legislação já foi revogada, mas ainda tá lá no banco de dados desse site. Às vezes a legislação foi atualizada e eles não atualizaram lá. Então, peguem sempre no site do órgão que fez a legislação, porque lá vocês vão pegar sempre de forma mais atualizada a última versão. Se tiver revogado, vocês não vão encontrar lá. Então, tomei muito cuidado com a fonte onde vocês vão pegar a legislação, tá? Porque tem diferença. Eu sempre conto esse caso aqui. Uma vez eu estava conversando com a minha sócia. Ela não faz rotulagem, tá? Ela não trabalha com rotulagem, mas ela me ajuda. Ela é minha sócia em alguns negócios. E aí a gente estava conversando sobre alguma alegação da portaria 29 da Anvisa, que é a portaria que fala sobre alimentos para fins especiais. E eu peguei a portaria 29 na biblioteca de alimentos e ela simplesmente jogou no Google portaria 29. E tinha diferença, tá? Bem no ponto que a gente estava tratando, tinha diferença da legislação. Então, tomem cuidado com isso. Cisleges é público. Você entra no módulo cidadão. Você consegue consultar. Colocar os símbolos de porcentagem nos valores da tabela está errado? Tipo, 10%? Eu não acho que está errado, tá? Não acredito que seja um erro que você vá... Assim, ó. Não é o que é para fazer, tá? Não é o que é para fazer. Já tem o símbolo de porcento lá no comecinho, né? Lá na primeira linha dessa coluna. Então, não é para pôr, tá? Já é, tipo, claro que ali são porcentagens, tá? Então, a princípio não coloque. Eu ia te dizer que muito provavelmente você não vai tomar uma autuação, uma notificação por causa disso. Mas, na verdade, eu não tenho como garantir. Porque como não é para colocar, talvez tenha algum fiscal que vai encrencar com isso porque ele quer que sua tabela esteja exatamente no padrão, tá? Então, assim, não use. Eu recomendo que não use. Outra coisa nessa mesma linha é... Aí eu leio a pergunta e eu perco minha linha de raciocínio. Outra coisa nessa mesma linha são os dois asteriscos para falar quando, por exemplo, gorduras trans, que acontece muito, né? Nessa coluna da porcentagem de valor diário, a gente coloca dois asteriscos e depois coloca lá a legenda de dois asteriscos, valor não... Ai, gente, me fugiu agora. Eu perdi totalmente a concentração. Eu fico lendo o chat enquanto eu respondo, aí eu perco o raciocínio. A gente coloca dois asteriscos nas gorduras trans e aí escreve, né? Valor não definido. Enfim, alguma coisa assim. Esses dois asteriscos também não existem, gente, tá? Isso é prática comum da indústria, mas, assim, o correto é deixar em branco ali. Não escreve nada. Não põe zero, não põe tracinho, não põe dois asteriscos, não põe nada. Se for levar a legislação ao pé da letra mesmo, não é pra pôr nada. A Anvisa diz que é pra deixar em branco, simplesmente, tá? Esses dois asteriscos é invenção da indústria que todo mundo vai replicando e aí, no fim, tá todo mundo usando. Mas o certo mesmo é deixar em branco, não fazer nada. A mesma coisa com a porcentagem. O certo mesmo é não colocar, né? Porque a coluna já tá dizendo que ali são porcentagens. Mas, se você colocar, eu acredito que seja bem difícil que você tenha um problema com isso. Assim como eu nunca vi ninguém ter problema com os dois asteriscos, que também não é pra colocar. Então, fica a seu critério, mais ou menos. Mas, o ideal é que não coloque. A Camila dividiu a pergunta dela em duas. Eu vou ler a primeira e depois eu coloco a segunda, tá? Pra vocês. Então, ela falou assim. Além de alimentos para dietas com restrição de lactose, a frase zero lactose pode ser usada em suplementos? Ou zero lactose tem restrição também em suplementos? Suplementos podem alegar zero lactose, mas não vai ser com base na RDC 135 ou na portaria 29. Não vai seguir aqueles critérios, tá? Então, zero lactose para suplementos é uma das alegações permitidas pela própria IN28. Então, se você olhar a IN28, que é só para suplementos, ela tem uma parte lá, algum dos anexos dela, um dos finais lá, não vou lembrar exatamente qual é. Tem só alegações. Então, ali estão escritos todas as alegações que você pode usar nos suplementos. E uma dessas alegações é o zero lactose, isento de lactose e tal. Ele vai entrar como uma alegação para o seu suplemento. Tem lá os requisitos também, mas é diferente. Você não vai rotular suplemento de acordo com a RDC 135 ou com a portaria 29. Você vai rotular de acordo com a IN28, mas é permitido sim. Você pode ter suplementos com a alegação de zero lactose, ok? A Mi falou, sempre usei os dois asteriscos, estou chocada. É comum, os dois asteriscos nunca existiram. É, gente. Vocês não olham a legislação, não, galera? Alguém já viu dois asteriscos lá na RDC 360? Não tem, não tem. Mas todo mundo usa, gente. Inclusive, assim, eu tenho clientes que eu sempre deixo sem os dois. Tipo assim, se na arte já vem os dois asteriscos, eu deixo, tá? Eu não vou encrencar e falar, olha, não é para colocar, vamos tirar esses dois asteriscos. É o tipo de detalhe que eu não me apego. Se na arte dele já vem, eu deixo. Se eu estou elaborando a tabela nutricional, se eu estou elaborando ali todos os dizeres de otulagem, eu não coloco. Mas tem cliente que quer colocar. E aí eles me falam, Aline, mas e os dois asteriscos ali da tabela nutricional? Daí eu explico que não precisa, que não sei o quê. Daí eles, ah, não, mas ficou estranho assim, eu quero pôr. E aí, coloca. Eu falo, olha, se for seguir a legislação à risca mesmo, não tem. Não, tudo bem, mas todo mundo usa e eu quero pôr. Não quero ser o diferentão do mercado, não. Quero os meus dois asteriscos, então. Aí eu coloco, gente. É o tipo de briga que eu não compro, entendeu? O Food Brasil falou, já valeu a live só pelos dois asteriscos. Eu estou vendo que vocês estão falando de lactose aí. E tem um... Gente, eu não consigo acompanhar o chat. Se vocês têm pergunta, mandem aqui na caixinha, tá? Nutre Marcela. Para fazer rotulagem de produtos feitos em casa, como funciona? Funciona exatamente igual. Gente, pensem assim, o seu consumidor vai ser o mesmo, né? Então, assim, funciona igual. Se você vai rotular os seus produtos feitos em casa, é exatamente igual. Exatamente igual. Tá? Então, não tem diferença não. Não tem nenhuma regra para produtos feitos em casa. Às vezes, eles vão ser alguma exceção. Igual, talvez, dependendo de como você produz, como você vai comercializar, talvez o seu produto feito em casa não precise de informação nutricional. Por exemplo, de tabela nutricional. Talvez. Você tem que ver lá as exceções da 360. Mas você acha que o seu consumidor não vai querer ter? Né? Eu acho que a informação nutricional é uma das informações que o consumidor mais preza. Talvez seja uma das únicas que eles olhem. Realmente. Mas você precisa seguir a lei, né? Não só fazer o que o consumidor vai olhar. Então, é exatamente igual. Veja todas as legislações. Saiba fazer uma rotulagem. Veja onde, talvez, o seu produto possa ser uma exceção. Mas não tem regra diferente, não. A Aretha falou, maravilhosa essa live. Obrigada, eu tô amando. Ah, fico feliz que você esteja gostando. Deixa eu ver a pergunta que tinha aqui sobre lactose. Era em relação a um pão. Gente, lembrando que as perguntas que eu vou responder aqui são referentes aos temas da aula 1, tá? Tô vendo um monte de perguntas chegando aqui que não tem nada a ver. Não vou responder hoje. Deixa essa pra nossa live de perguntas e respostas tradicional, que é tema livre. Cadê a do pão? Cadê a do pão? Cadê a do pão? Cadê a do pão? Fabiana, painel principal de pão, pode dizer que é sem lactose? Não. E, gente, isso foi uma coisa que eu descobri recentemente. Assim, foi um... Eu vou contar essa história, tá? Do zero lactose. O que a legislação diz? Eu vou abrir, inclusive, essa legislação. Deixa eu ver se tô com ela aberta aqui, que era uma das coisas que eu tava pesquisando. Ela tá aqui, ó. É de 635 da Anvisa, tá, gente? Então, o que são alimentos para dietas com restrição de lactose? Alimentos especialmente processados ou elaborados para eliminar ou reduzir o conteúdo de lactose, tornando-os adequados para a utilização em dietas de indivíduos com doenças ou condições que requeram a restrição de lactose. E aí, eles podem ser isentos de lactose ou com baixo teor, dependendo do tanto de lactose remanescente, né? Então, quando eu li esse aqui, alimentos especialmente processados ou elaborados para eliminar ou reduzir o conteúdo de lactose, eu interpretava que, por exemplo, um pão, né, no seu caso, se ele era um pão feito com água, aí não, aí ele não poderia ser isento de lactose, porque ele não teria lactose naturalmente. Agora, se ele fosse um pão feito com leite zero lactose, aí sim eu entenderia que ele poderia ser um pão para dietas com restrição de lactose, porque você usou um leite zero lactose. Mesma coisa para um bolo, por exemplo. Então, se eu fizesse um bolo com água, eu não poderia dizer que ele é isento de lactose. Mas se eu fizesse um bolo com leite zero lactose, aí eu poderia dizer sim que era um bolo para dietas com restrição de lactose. Aí, uma aluna do Vida de Rotulagem, que eu infelizmente não vou lembrar quem foi, levantou essa questão lá na comunidade do curso, né, na comunidade dos alunos do Vida de Rotulagem. Ela falou, Aline, eu vi uma entrevista, eu nem lembro se foi da Amanda, que é a diretora lá da parte de alimentos da Anvisa, dizendo que não era assim que funcionava, que para o produto ser isento de lactose, o ingrediente lácteo precisaria ser obrigatório nele. Aí, a gente ficou nessa questão e tal, e aí ela fez o questionamento para a Anvisa. Eu falei, gente, vamos questionar a Anvisa então, né, vamos perguntar. Tipo, um bolo com leite zero lactose pode ser bolo para dietas com restrição de lactose? E, ao mesmo tempo, uma seguidora aqui, que se eu não me engano foi a Lili, que inclusive mandou uma pergunta aqui, ela também mandou um e-mail para a Anvisa. Ela veio me perguntar, falei, olha, surgiu esse questionamento lá, a gente vai questionar a Anvisa, se eu tiver um retorno eu te dou. Ela, ah, eu vou questionar também. E ela questionou, e aí ela me deu o retorno. E, gente, realmente não pode, tá? No entendimento da Anvisa, esse alimento para dietas com restrição de lactose precisa ser um alimento que ele necessariamente tenha um ingrediente lácteo. Então, por exemplo, bolo não precisa necessariamente ter leite, né, a gente pode fazer bolo com suco, a gente pode fazer bolo com água, não tem, assim, leite não é obrigatório em bolo. Então, não é o fato de eu colocar um leite zero lactose que vai tornar o meu bolo um alimento para dietas com restrição de lactose. Então, tipo assim, bolo nunca vai poder ser alimento para dieta com restrição de lactose. Já um iogurte, sim, porque para fazer iogurte é obrigatório que tenha leite, né? Iogurte é um alimento padronizado, tem um RTIQ, que diz que um dos ingredientes obrigatórios é leite. Então, eu consigo fazer um iogurte para dietas com restrição de lactose. A mesma coisa, um queijo, a mesma coisa, um requeijão, a mesma coisa... Deixa eu ver o que mais... Um pão de queijo. Então, esses alimentos que necessariamente precisam de um ingrediente lácteo podem ser para dietas com restrição de lactose. Se a gente usar a enzima lactase ou se a gente usar um ingrediente já sem lactose. Mas se não é obrigatório, aí a gente não pode considerar alimento para dieta com restrição de lactose. Então, voltando aqui no caso do pão, não. A não ser que seja um pão de leite, né? Pão de leite, zero lactose. Aí eu acho que sim, porque para ser um pão de leite eu preciso ter leite, né? Apesar de não ser um alimento padronizado. Mas já que você vai chamar de pão de leite, aí eu entendo que sim. Agora, simplesmente um pão de forma tradicional, escrever zero lactose, não. Aí não. Tá? Ficou claro isso, gente? Hum, 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 hum. Ah, que bom que ficou claro. Às vezes eu explico, explico, aí eu acho que eu dei muita volta e que vocês acabaram se perdendo no meio. Vocês estão tipo assim, hum, o que você tá falando ali? Não volta, sabe? Se na declaração de alergênicos tem pó de conter leite, posso usar a alegação sem lactose? Então, Ana, não, né? Inclusive essa foi uma pergunta que apareceu no outro Perguntas e Respostas, também dessa aula 1. E ela tá aqui no feed, inclusive. É até uma caixinha de pergunta mesmo, o vídeo, que eu explico isso. Então, por que você não pode usar sem lactose em um produto que declara pode conter leite? Porque se ele declara pode conter leite, quer dizer que leite nem é um ingrediente intencional ali. Não tem leite. Então, se não tem leite, você não vai dizer sem lactose. A gente só fala sem lactose pra produtos, né? Igual eu acabei de ler aqui, especialmente processados ou elaborados para eliminar ou reduzir o conteúdo de lactose. Então, você precisa ter um ingrediente lácteo e aí usar a enzima lactase ou usar já esse ingrediente lácteo sem lactose. Mas se você nem tem, porque você tá declarando pode conter leite como uma contaminação cruzada, não existe o porquê você falar sem lactose, tá, gente? É muito importante isso. Lactose não é igual glúten, que a gente sempre precisa falar contém ou não contém glúten. Lactose a gente fala contém em determinado, quando você cumpre ali os requisitos da RDC 136. E você vai falar sem lactose, só quando tiver um alimento pra dieta com restrição de lactose, tá? Mas, Ana, procura esse vídeo aqui no feed de verdade. É uma caixinha de perguntas com uma pergunta bem parecida com a sua. Tem a explicação completinha ali nele, tá? Aline, eu briguei com a minha professora. Meu Deus, Fê, não faça isso. Ela disse que pode usar traço sim. Brigue com ela, mas brigue sério com ela. O que eu faço pra explicar? Fala pra ela me seguir. Fala pra ela me seguir. Fala pra ela te explicar o porquê que pode. Pergunta pra ela. Prof, querida, sabe, eu me interesso muito pela sua aula. E aí eu fiquei super curiosa, porque eu ouvi uma pessoa aí na internet falando que não podia usar traços. Mas aí você, querida professora, falou que pode. E aí eu, lógico, que eu vou confiar em você. Afinal, você é minha professora. Eu te conheço, eu tô te vendo. Você não é uma pessoa falando através do meu celular, não é mesmo? Aí eu fui lá na RDC 26 de alergênicos, né? E aí eu fiquei procurando a palavra traços lá, mas eu não achei. Eu não achei. Tipo, lá tá escrito assim, né? Alérgicos contém e aí eu já coloco o nome dos alimentos. Ou então, alérgicos contém e eu coloco derivados. E aí tem alérgicos, pode conter e aí eu coloco o nome dos alimentos. E aí eu não vi lá onde tá escrito traços. Onde que tá escrito? Você pode me falar por que que pode? Procurei lá no Perguntas e Respostas da Anvisa. Também não achei essa questão dos traços. Então, onde a senhora está se baseando para me falar que eu posso sim usar traços? E aí deixa ela te explicar. E aí se ela te der uma explicação plausível, você volta aqui e conta pra gente. Porque vai que pode mesmo. Eu tô viajando aqui, né? Sempre existe essa possibilidade também, gente. Ninguém aqui é dona da razão. Então pergunta pra ela por que que ela acha que pode. Aí você vem aqui e conta pra gente a explicação dela. E aí a gente pode chegar junto numa conclusão se pode ou não. Traços deveria ser uma palavra abolida do dicionário de rotulagem. Mas não existe traços no dicionário de rotulagem em Food Brasil. Food Brasil, qual é o seu nome, né? É Augusto, né? Você fica me marcando nas tretas do seu Instagram, né? É, tô bem de olho no senhor. Não, eu não conheço nenhum caso onde se usa a palavra traços. E assim, ó gente, tô falando do lado da legislação, né? Aí trouxe a queridíssima Cecília Cury aqui do Põe no Rótulo de quem foi atrás da gente ter uma legislação de alergênicos. E ela mesma falou que traços não serve pra nada. Que traços confunde o consumidor. Que traços não é nada. O que é traços? Tem, não tem? Como que eu vou usar? Entendeu? Então, não, gente. Não existe, tá? Mas não sei, né? Pergunta pra sua professora. Vai que... Você precisa conhecer as legislações pra fazer rótulos sobre conteúdo líquido, alergênicos? Sim, Cris, muito bem. Vou apresentar você pra ela. Fala pra ela me seguir aqui, ué. Se ela dá essa matéria, por que ela não está seguindo aqui? Deveria? Ela deve ter muito a acrescentar, inclusive, com a gente. Pra gente. Não faça isso. Brigue sério. Aí que ela falou, briguei com a minha professora. Pensei, não faça isso. Aí ela falou, traços, brigue com a sua professora. Cadê? Não briga não. Só pergunta, realmente, de onde ela tirou. O que ela está pensando, né? Não é deboche, gente. É porque é pra falar numa boa. Não é pra você brigar com ela. Pergunta as fontes. Muitos profissionais colocam traços. Sim, tanto que foi um dos erros que eu apontei no Intensivão. Eu sei. É, ó, viu? Todo mundo pergunta pra professora e fala onde está a resposta. Queremos fontes. Queremos saber de onde ela está tirando essa informação. Vai que ela está certa. Gente, sempre tem essa possibilidade, né? Aqui a gente está no 50-50. Flor, você ensina a fazer tabela nutricional porque sou tecnóloga em alimentos e não aprendi na faculdade. Sim, ensino no Vida de Rotulagem. Ensino. Tenho uma aula só pra isso. Fica imaginando a Aline brigando com o Gabriel, coitado. Por quê? A live de ontem está salva lá na comunidade do Facebook, tá? Está disponível lá. Vamos ver minhas perguntinhas aqui. Você indicaria algum laboratório em Minas para fazer análise de produtos? Não conheço, Paula. Não conheço laboratório em Minas, não. Conheço só aqui em São Paulo. As pastas de amendoim se enquadram em qual categoria da RDC 359? Perguntou a Tamires. Em oleaginosas. Lá e na parte de gorduras ou cereais. Mas tem oleaginosas misturadas, trituradas. Pra mim, se enquadram lá. A Carol está perguntando aqui sobre alimentação de cães e tal. Não, não são as mesmas legislações, tá? Tem umas específicas pra alimentação animal. A K perguntou. Perguntou não, pediu, né? Fala mais sobre aromatizantes sintéticos naturais, idêntico ao natural, como colocar no rótulo. Tem o informe técnico número 26. Vamos ver. Informe técnico... Não sei. Deixa eu ver se eu acho. Esse mesmo. Informe técnico 26 da Anvisa, de 2007. Lá tem uma... Tem um quadrinho que te diz certinho como é pra você fazer, tá? Então, assim, você precisa ver primeiro se o seu aroma está conferindo o sabor ou realçando esse sabor. Aí você vai ver se ele é idêntico ao natural, sintético, idêntico ao... Se ele é sintético, idêntico ao natural, natural ou artificial. E aí, dependendo da classificação dele e da função dele, isso vai ter um impacto na denominação de venda e no painel principal, tá? Mas no painel principal você sempre vai colocar contém aromatizante, quando for natural, aromatizado artificialmente, quando for artificial, ou contém aromatizante sintético, idêntico ao natural, se for sintético, idêntico ao natural. Isso sempre vai estar no seu painel principal, tá? A não ser que ele confira sabor não específico. E aí a denominação de venda vai mudar se ele está realçando ou conferindo. Então, essas informações que você precisa saber. Nas próximas aulas vocês vão ver mais sobre isso, tá? Você pode citar alguns programas, site bons para fazer tabela nutricional? O Zoom vai descobrir vários erros neles depois das suas lives. É o que eu falo, gente? Não. Tem, tá? Você tem que saber fazer para conseguir pegar os erros. Se você conseguir pegar os erros, você já está se dando bem. Eu não uso nenhum que tem por aí. Eu desenvolvi um específico para calcular a tabela nutricional no Vida de Rotulagem. Chama VR Fácil, é um bônus no meu curso. Mas por que eu deixo ele só lá? Porque lá eu tenho certeza que as pessoas estão estudando, elas sabem fazer a tabela nutricional na mão, elas sabem calcular, elas sabem onde pegar as fontes. E se por acaso tiver algum erro lá, porque pode acontecer, elas vão saber identificar. Então é por isso que fica só lá no curso, é só para ajudar no cálculo mesmo. Gente, não cai nessa de programa, planilha, software e app. Primeiro que faz rótulo, que fala que faz rótulo, porque não existe coisa que faça rótulo, tá? Só uma pessoa hoje em dia consegue fazer um rótulo inteiro. Mas mesmo esses que só calculam tabela nutricional, eu te dou uma lista de ingredientes e se mete a dar alergênicos, então pior ainda. Mas não confiem, tá? Eu, assim, dos que eu testei, eu não gostei de nenhum. E do que eu ouço minhas alunas falarem e seguidor aqui falar, eu não vi nenhum que é bom que as pessoas usem e falem, ó, esse aqui é muito bom, pode confiar. Nunca ouvi, de verdade, tá? Nunca ouvi de verdade. Então, não cai nessa não. Estou vendo aqui que alguém perguntou sobre arte. Não faço arte, gente, sou engenheira de alimentos, não sou designer, né? Porque esses dias eu falei, não sou designer, aí veio alguém aqui falar, não é designer, é designer. Não sou designer, sou engenheira, não faço arte. Aline, estou em dúvida se posso ou não posso declarar derivados do leite. Ué, como assim? Tainá, se for alergênico, deve declarar. Como fazer o curso Vida de Rotulagem? Precisa esperar abrir a turma e aí você se inscreve. É bem simples. Então, não teremos outra turma do Vida de Rotulagem. Começa de abril, outubro. Por que eu falo abril, gente? Eu sempre penso abril, não sei. Outubro. E tem um que tem que arrumar tudo. É, a Cris é uma que dá no Trever Consultoria que já experimentou um e falou, Aline, o negócio sai, você precisa arrumar a lista de ingredientes, você precisa arrumar os alergênicos. A Simone, que eu acho que não tá aí pela live, também já falou, então... Ó, antes de te conhecer, acabei de comprar um e... Ih, Mi! Hum, vê se dá pra devolver, se dá pra ter o dinheiro de volta. Cai nessa cilada não, tá? Tainá fechou com chave de ouro. Falou, o melhor software que existe é o cérebro. Exatamente. Exatamente isso. Emanuele, deixa eu ver se eu acho a sua pergunta aqui. E vamos ver se tem a ver, né, com o tema. Porque tem esse também. A Maíra falou, por que as empresas colocam zero lactose em tudo? Porque virou moda, eles não sabem que existe uma legislação pra isso e eles acham que isso vai fazer vender mais. Por isso que eles colocam em tudo. Aí depois tem que tirar, porque toma autuação, multa e tal. E se trabalha com um produto que diz, pode conter traços? Você liga pro fabricante e fala, oi, tudo bem? Não existe traços em rotulagem. É, Emanuele, Emanuele, Emanuele. Deixa eu ver se eu te acho aqui. Ah, achei você, Emanuele. Ai, perdi você, Emanuele. Ô, senhor. Aqui. Bora lá. Pode explicar o segundo erro de outra forma com algum outro exemplo? Eu até deixei aberto aqui. Vamos ver qual é o segundo erro. Declarar ausência de aditivos. Como assim? Com outro exemplo. Você não pode fazer nenhuma alegação sobre a ausência de nenhum aditivo. É simples assim. Você não pode falar. Contém sem conservantes, livres de aromas artificiais, sem corantes, sem educorantes artificiais. Você não pode fazer nada disso no conto. Você abriu o informe técnico número 70? Gente, esse informe técnico... Eu falo isso na aula, inclusive, né? Informe técnico 70. De 2016. Leiam esse informe técnico, gente. Ele é muito bom. Ele é muito explicadinho. Ele é muito detalhado. A Anvisa constrói o pensamento certinho. Por que que não pode? O que que aconteceu? Nananã. Então, não pode. Não pode fazer alegação sobre a ausência de aditivos. Ponto. Você não pode escrever. Livre de conservantes, sem corantes artificiais, sem educorantes artificiais. Não sei. Não pode. Eu não sei como explicar de outra forma isso, sinceramente. Se tem alguma dúvida, tipo assim, eu posso escrever isso? Não pode. Basicamente, não pode. Tá? Estou gostando muito, só com medo de nunca saber todas as legislações. Mas, Caroline, não tenha esse medo, sabe por quê? Você nunca vai saber todas as legislações. Ninguém sabe todas as legislações, gente. Tem muita legislação. O que que você tem que saber? As principais, as gerais, as que você sempre vai usar. Essas você precisa saber. Não precisa decorar cada vírgula dela também, mas você precisa saber o que ela diz, os pontos principais. Você precisa saber. Do restante, sabe o que você precisa saber? Como é a construção, mais ou menos, de um rótulo pra você ter noção do que pode, do que não pode. E você precisa saber onde buscar as legislações quando você tiver uma dúvida. É simples assim. Eu não sei todas as legislações, gente. É porque eu trabalho com isso diariamente. Eu ensino diariamente. Eu falo sobre isso diariamente. Eu pesquiso legislações diariamente. Eu estava aqui fazendo um rótulo antes de vir fazer a live. A hora que eu terminar a live, eu vou continuar fazendo um rótulo. Aí eu vou lá no Vida de Rotulagem, vou responder as dúvidas de vocês. Estou fazendo aqui, respondendo dúvida. Então, isso é muito presente no meu dia a dia. Por isso que eu tenho muita legislação na cabeça. Por isso que eu sei falar elas de cor. Mas isso é prática, né? Eu não acordei um dia e eu sabia todas. E mesmo assim, eu não sei todas. Mesmo assim, eu não sei todas. Vocês sabem que várias vezes eu sei que existe a legislação. Aí eu falo assim, nossa, tem uma legislação que fala sobre isso? Não lembro qual é. Daí sempre aparece aqui no chat alguém falando, ah, é a RDC tal, é a portaria tal. Então, Carolina, não tenha esse medo. Não tenha esse medo. Definitivamente não tenha, porque você realmente nunca vai saber todas. Tá? Mas as principais você vai saber. Com estudo e com prática, você vai saber. Pode ficar super tranquila. Eu, ó, eu não conheço ninguém. Nem das alunas que entraram no Vida de Rotulagem. Que entram com medo e falam, Aline, eu não sei nada, mas eu quero começar a trabalhar com isso. Eu já sou consultora, eu quero expandir pra fazer rotulagem. Eu quero, não sei o que, não sei o que. Mas estou com muito medo. Olha, eu não conheço nenhuma que chegou no fim do curso. Que deu ali dois meses que não estava sabendo. Tá? Claro, às vezes tem dúvida, às vezes na hora de aplicar fica alguma coisa. Isso é comum. Mas assim, eu não conheço. E olha que são mais de 450 alunos no Vida de Rotulagem, tá? Das pessoas que realmente fazem as aulas, que estão ali, que estão estudando, que estão se dedicando, que estão assistindo, participando da comunidade e tal. Não tem nenhuma que falou assim, ah, Aline, não consegui mesmo, tá? Não sei, não consegui, não. Não tem. Inclusive, se tiver e tiver aqui na live, põe a mãozinha e fala, ah, eu não consegui. Porque não tem. Então, fica super tranquila. Agora, exige um pouquinho de estudo, prática e tal. Mas vai que vai, que vai dar certo sim. Quem quer trabalhar com rótulo, tem que saber calcular tabela, que é isso. Os softwares são terríveis. Trabalho em um laticínio e vejo muito concorrente e grande declarando sem conservança. Pois é, acontece mesmo. Principalmente, porque você trabalha em um laticínio, tá? Esse é um informe técnico da Anvisa. E aí, quando convém, as legislações da Anvisa servem pra produtos do mapa. Quando não convém, eles falam que não serve. Mas serve, tá? Porque quem vai fiscalizar isso é a Anvisa. Então, assim, se sofrer denúncia, se pegar, vai acontecer alguma coisa. Então, agora, gente, de novo, isso não é uma legislação. É um informe técnico. O informe técnico não é legislação. O informe técnico é como se fosse um pronunciamento da Anvisa sobre o... É como se fosse não. É um pronunciamento da Anvisa sobre o assunto. Agora, vamos supor assim, ó. Eu vou te fiscalizar, tá? Eu, Aline, sou responsável por te fiscalizar e o que eu digo é o certo sempre. Aí, eu viro pra você e falo assim, olha, não faça alegações sobre a ausência de aditivos, tudo bem? Tudo bem, eu não sou uma lei, eu não sou nada, mas sou eu que vou te fiscalizar e eu tô falando que não é pra fazer. Então, assim, a Anvisa está falando que não é pra fazer, por que que você vai fazer, né? E eu mostrei ali exemplos de empresas muito grandes que tomaram multas maiores ainda pelo uso dessas alegações. Então, assim, realmente é proibido, tá? Aline, eu me confundi com a legislação do mapa que permitiu o premium. Então, Cris, isso foi a atualização do rispoa que veio, que ele permitiu o uso de alguns termos como premium, gourmet e tal. Mas isso não tem nada a ver com a ausência de aditivos e isso é para produtos de origem animal. O rispoa ou rispoa é específico para produtos de origem animal. Então, você não pode colocar isso num suco, você não pode colocar isso num bolo, num pão, nada. Isso é específico para produtos de origem animal. Então, apesar de que eu acho que é um movimento que vem vindo, eu acho que a Anvisa... A Anvisa já tem meio que esse posicionamento também, eu tenho o respaldo deles para uso de gourmet, que é tipo assim, pode desde que não induz o consumidor ao erro. Agora, o negócio não é definido, como que eu vou saber se eu estou induzindo ou não o consumidor ao erro, né? Mesmo porque vocês veem aí, principalmente nesses Instagrams de gente que experimenta e dá opinião aí sobre os produtos, que normalmente quando é uma coisa gourmet sempre decepciona, porque você espera uma coisa muito uau e nunca é. Então, isso é induzir o consumidor ao erro. E mesmo na atualização do mapa, eles dizem que se não for definido, então, por exemplo, gourmet não é definido, você vai ter que explicar no rótulo, junto com a sua alegação de gourmet, o porquê você está dizendo que aquele seu produto é gourmet. Então, também não é aleatório, assim, vou jogar premium, vou jogar gourmet ali no meu rótulo. Você vai ter que explicar o porquê que você está fazendo essa alegação. Então, isso está meio amarrado, tá? Você não precisa saber todas as legislações, você precisa saber procurar as legislações. Exatamente, Isabelle, exatamente. Hoje mesmo eu vi uma salsicha dizendo sem corantes. Pois é, agora eu acredito que a salsicha não tem corante, eu acho meio esquisito, né? A não ser que ela seja de uma cor estranha e não uma cor de salsicha. Se você for no suco... Ah, é, sim, tem esse caso. Então, vai... Ai, gente, tem um monte de coisa aqui no chat, eu não consigo ler nada, tá? Mas tem um negócio, sim, ó, pra suco e polpa, vou falar sobre isso, tem umas perguntas aqui sobre isso também. Que é bom pontuar, mas é assim, ó. Deixar bem claro, você não pode fazer alegações sobre a ausência de aditivos, certo? Essa é a regra. Não façam de forma alguma. Essa é a regra. Aí tem uma pequena exceção, tá? Deixa eu achar a pergunta aqui pra ficar mais ilustrada. Então, até a Lili... A Lili que me falou sobre o sem lactose, inclusive. Ela falou, suco de fruta integral pode ter a alegação sem aditivos? Pode. Por quê? Suco e polpa de fruta podem dizer sem aditivos, mas não é sem conservantes, sem corantes artificial, sem adoçantes. É sem aditivos. É único e exclusivamente essa expressão que pode usar. Por quê, Aline? Por que só pra suco e polpa? Porque lá na IN 49, na Instrução Normativa 49, que é o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Suco de Fruta e Polpa de Fruta e Vegetal, tem um parágrafo único que diz que quando o suco ou a polpa realmente não tiverem nenhum aditivo, nenhum, zero aditivo, eles podem usar a expressão sem aditivos no painel principal. Então, se você fizer um suco que é só suco de laranja, não tem mais nada, se tem laranja ali, você pode escrever sem aditivos. Mas por quê? Porque a legislação te permite fazer essa alegação, tá? Se eu não me engano, água de coco e kombucha também podem, tá? Esses dois eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, podem. Por quê? Porque lá no RT-IQ da água de coco e lá no RT-IQ da kombucha, também está dizendo que caso eles não utilizem absolutamente nenhum aditivo, eles podem usar a expressão sem aditivos. Só nesses casos, gente, porque tem uma legislação que diz que aquele produto específico pode usar essa alegação. Então, é por isso que eles podem, tá? Eles são a exceção à regra. Agora, por exemplo, a salsicha. Salsicha tem RT-IQ. No entanto, no RT-IQ não está escrito que eles podem fazer alegações sobre a ausência de aditivos. Então, não pode, tá, gente? Então, assim, onde que o consumidor vai saber se tem aditivo ou não tem? Na lista de ingredientes, gente. É pra isso que a lista de ingredientes está lá. Então, se na lista de ingredientes está escrito que tem aditivo, tem aditivo. Se não está escrito, não tem. É isso, tá? Então, cuidado com isso aí, que isso dá multa, tá? E multa alta. Não, você não pode colocar no rótulo do produto que ele é artesanal. Não. Pode conter trigo ou pode conter glúten. Qual é a diferença numa contaminação cruzada? Tá, gente. Uma coisa que eu sempre falo aqui e falo, repito, 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 repito. Mas sempre tem gente nova chegando. Então, eu vou sempre repetindo. Uma coisa é declaração de alergênicos. Outra coisa é declaração de lactose. E uma terceira coisa é declaração de glúten, tá? São três coisas diferentes que devem ser tratadas de formas diferentes. Quando a gente fala contém ou não contém glúten, a gente está se baseando na lei 10.674. Eu nunca sei se é 10.674 ou 10.764. Mas eu acho que é 10.674, que diz que todo alimento industrializado, embalado na ausência do consumidor, tal, tal, tem que falar contém ou não contém glúten. Isso é direcionado para os celíacos. Não é para alérgicos. É para celíacos. Então, existe essa lei que diz que a gente sempre precisa falar contém ou não contém glúten. Não existe a opção de pode conter glúten, tá? Então, esse também é um erro que acontece bastante. Pode conter glúten. Não existe. Contém ou não contém. Ponto. Certo? Outra coisa é a declaração de alergênicos. Então, é quando a gente vai escrever. Alérgicos contém e o nome dos alimentos que causam alergias alimentares. Então, eu tenho que colocar o nome dos alimentos e não o que causa alergia. Porque o glúten, além dele ser ruim para as pessoas celíacas, né? Que o celíaco é uma... A doença celíaca é uma doença autoimune, não é uma alergia. Então, ela é... O glúten é prejudicial para os celíacos. O glúten também é o que causa alergia alimentar. Só que assim, eu não falo o nome da proteína da soja que causa alergia alimentar. Eu não falo o nome das proteínas do leite que causam alergia alimentar. Eu não falo o nome da proteína do peixe que causa alergia alimentar. Eu falo o quê? Leite, soja, peixe. Então, por que eu vou falar glúten? Né? Nos alérgicos, eu vou falar trigo, eu vou falar centeio, eu vou falar cevada ou eu vou falar aveia. Tudo isso é por causa do glúten, mas eu vou falar o nome do alimento. Eu não vou falar o que causa alergia. Entendeu? Então, eu vou falar alérgicos contém trigo. Ou no caso, alérgicos pode conter trigo. Contém glúten. Entendeu? Sempre que eu tiver o alergênico, o trigo, o centeio, a cevada ou a aveia. Intencional. Então, se eu falar alérgicos contém trigo, ou alérgicos contém derivados de trigo, ou alérgicos pode conter trigo, eu sempre vou falar contém glúten. Eu só vou falar não contém glúten quando eu não tiver nem a contaminação cruzada com trigo, centeio, cevada ou aveia. Nem a contaminação cruzada, porque se tiver contaminação cruzada, tem glúten. Porque não tem limite de tolerância. Nem pra alergênico, nem pra glúten. Então, a gente não tem um limite. Diferente da lactose. A lactose tem um limite. São 100mg de lactose por 100g ou 100ml do produto. Pra eu falar contém lactose. Então, gente. E, diferente, eu não vou falar não contém lactose, que é um dos erros da aula, inclusive. Eu só falo não contém lactose, isento de lactose, zero lactose, para alimentos, para dietas com restrição de lactose. Eu não vou pegar uma pasta de amendoim que só tem amendoim e falar zero lactose. Isso não acontece. No entanto, na pasta de amendoim que só tem amendoim, eu vou falar, não contém glúten. Então, não tratem como se fossem legislações iguais, informações iguais, que funcionam da mesma forma. Não é assim, gente. Tá? Então, contém lactose, RDC-136. Alimentos para dietas com restrição de lactose, RDC-135 e Portaria-29. Contém e não contém glúten. Lei 10.674 e Alérgicos, Declaração de Alergênicos, RDC-26. São legislações diferentes, alegações diferentes, que funcionam de formas diferentes, feitas para parcelas diferentes da população. Os celíacos, os alérgicos e os intolerantes à lactose. Então, não misturem, não tratem de forma igual que vocês vão cometer erros. É muito importante ter esse discernimento. É muito importante entender como cada uma funciona de forma única. Tá? Igual a gente não confunde lista de ingredientes, tabela nutricional e peso líquido. Não confundam alergênicos, glúten e lactose. Ok? Certo? Claro? É isso. E essa pergunta é muito comum. E esse erro é muito comum. Então, precisa entender direitinho essa diferença. Lívia perguntou, aveia, sim Lívia, aveia é considerada um alergênico por causa do glúten. A aveia naturalmente não tem glúten, tá gente? Mas, ela sofre contaminação cruzada desde o plantio, porque ela é plantada junto com o glúten, ela é colhida junto com o glúten, ela vai no caminhão junto com o glúten, o silo do glúten, do glúten não, do trigo. Ou do centê ou da cevada. Fica no mesmo silo, é transportada junto, então tem essa contaminação cruzada. E são aveias muito específicas que não tem glúten, do contrário, ela tem glúten por contaminação cruzada. Beleza? Voltei, a Kellen falou, vou ter que assistir de novo a live pra anotar. Exato, gente. O bom da live ficar salva lá na comunidade do Facebook é que vocês podem só prestar atenção e aí depois vocês vão lá reassistir pra anotar tudo certinho. Nossa, já passou de uma hora, gente. Vou responder só mais algumas, tá? Tinha uma aqui que me perguntou... Ó, a nutricionista Alice Xavier, ela fez duas perguntas que eu acho interessante falar, apesar de não ter muito a ver com o negócio, né? Mas quando o cliente insiste em colocar alegações erradas, de que forma nos resguardamos? Bom, eu sempre faço relatórios pros meus clientes indicando o que eles precisam corrigir, o que eles precisam arrumar. Então, nesse relatório vai estar indicado que aquela alegação não é permitida. Se ele insiste, 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 e a hora que eu desisto da batalha, eu desisto de argumentar, porque ele vai fazer de qualquer forma, eu deixo certo no relatório, eu deixo certo na validação de rótulo, eu deixo certo por e-mail, por WhatsApp, por onde der, eu deixo escrito e marcado que eu, como profissional, digo que aquela alegação está errada e que se ela for pro rótulo eu não sou responsável. Então é isso, eu deixo muito claro que eu avisei que aquilo estava errado, se ele quiser pôr, a responsabilidade é dele. Além de conversar com ele e falar, a responsabilidade é sua, você está ciente de que isso não é assim? Que isso pode render uma multa, que você pode ter que refazer toda a sua embalagem, que você pode ter que jogar tudo isso fora? Sim, estou ciente. Então, ótimo, então faz como você preferir, afinal o rótulo é seu, né? E aí ela também mandou assim, ó, se eu preciso tirar dúvida no órgão regulador e esperar, normalmente uns 15 dias úteis, tá gente? Como dou o prazo de entrega do rótulo? Então, Alice, é assim, ó, você não pode pegar o projeto já sabendo que você vai tirar dúvida, né? Então assim, não pode ser a regra, entendeu? Tem que ser a exceção, você tem que saber o que você está fazendo. Então assim, se pelo meio do caminho surge uma divergência, seu cliente não está aceitando o que você está falando, que você mostra a legislação e tal, e ele interpreta de outra forma, porque convém para ele e tal, e você fala, olha, aí é conversado, entendeu? Só que nisso você já tem que ter entregado alguma coisa, você já tem que estar na parte de discussão, então você tem que saber o que você está fazendo, né? Você não pode querer adiar 15 dias para entregar um trabalho que você se dispôs a fazer, porque você precisa tirar uma dúvida. Então assim, eu acho que você tem que partir do princípio de que você sabe fazer, de que você vai conseguir entregar aquilo no seu prazo normal. E aí, se surgir pelo meio do caminho a necessidade de tirar uma dúvida, eu acho que isso precisa ser conversado, tipo, você entra em contato com o seu cliente e fala, olha, a gente está tendo essa divergência aqui, que tal a gente mandar esse questionamento para a Anvisa, para o Mapa, para o Inmetro, sei lá, para o Procon, onde você vai tirar essa dúvida? Eles demoram mais ou menos 15 dias para responder, tudo bem? E aí, conversa com ele? Isso já aconteceu comigo algumas vezes, de ficar num impasse com o meu cliente, porque eu falava para ele de uma forma, mostrava o porquê que eu estava falando aquilo, ele queria interpretar de outra porque ficava melhor para ele. E aí, eu falei, bom, vamos tirar a dúvida com a Anvisa, então, no caso era com o Mapa. Vamos tirar a dúvida com o Mapa, então, demora ali 10, 15 dias para responder, tudo bem? E ele falou, tudo bem. Aí, mandei o e-mail, não tem como pôr em cópia. Tchau. Não tem como pôr em cópia, mas, daí depois tirei, né, porque você recebe uma via do seu e-mail, daí mandei para ele, falei, ó, fiz o questionamento, tal, 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 vamos ver a resposta. Ah, era que eu recebi a resposta, falei, ó, tá aqui a resposta, então, agora eu tenho o respaldo do Mapa para te dizer o que eu estou te dizendo, o que você vai querer fazer. E aí, foi assim, mas eu acho que você não pode já colocar no seu prazo que você vai ter que tirar uma dúvida, entendeu? Eu acho meio estranho isso, mas se acontecer, se precisar, aí você conversa. Colocando leite sem lactose no tal bolo, descrevemos apenas nos ingredientes leite sem lactose? Sim, aparentemente é isso que você faz. É errado colocar no rótulo farinha sem glúten na denominação de venda? Eu acho que você tem que falar farinha de tal sem glúten, né? Mas acho que não é errado, não. Acho que não é errado, não. Existe alguma especificação sobre rotulagem para produtos veganos? Não existe, infelizmente. Aline, e sobre os produtos de temperos que colocam sem conservantes e sem glúten? Eles estão errados. Não tenho o que dizer, eles estão errados. Mas para produtos que contêm lactose é obrigatório colocar contêm lactose, certo? Certo, Letícia, RDC-136. Mesmo que eu não use aditivos, eu não posso colocar sem aditivos, sem conservantes, etc? Não, não pode. Sim, tudo se aplica à propaganda, tá, gente? E sobre produtos diet? Sabemos que todo tipo de carboidrato vira glicose posteriormente. Como vou vender algo? Tem resto essa pergunta? Ih, não tem resto. Mas diet é um termo usado para alimentos para fins especiais, tá? É dandy? Então, você precisa olhar lá na portaria 29 da Anvisa. Lá tá descrito quais são os tipos de produtos para fins especiais que a gente tem. E lá no finzinho tem falando sobre o termo diet e quando ele pode ser usado, tá? Então, é isso. Se o seu produto cumpre o requisito, se ele tá dentro de um dos grupos que é permitido o uso da palavra diet, você pode escrever. É isso, gente. Não tem muito. Tipo, a gente sabe que carboidrato vira glicose. Tudo bem, mas diabético pode comer carboidrato, né? Então, assim... E... E diet não é necessariamente para diabético, tá? Não é só para açúcar. Tem outras funções usar diet. Além disso, a gente sabe, por exemplo, que maltodestrina para o nosso corpo é tipo açúcar. Mas maltodestrina hoje não é considerado açúcar. Então, eu posso usar, por exemplo, zero açúcares ou sem adição de açúcares e usar maltodestrina. Hoje, tá? Isso tende a mudar, mas hoje eu posso. Então... Nem tudo é preto no branco. Quais são os produtos que possuem RT e Q? Não é impossível falar todos, tem muito. Vou ver mais uma, tá, gente? Essa aqui. Para saber se o produto tem contaminação cruzada, é obrigatório ir no local do cliente? Não, não é obrigatório. Se você for, é mais fácil, porque você está vendo e você pode questionar de acordo com o que você já está vendo, tá? Mas, de qualquer forma, quem vai ter que te falar isso, provavelmente vai ser o cliente. Você vai precisar das informações que ele vai te dar. Então, ele pode te dar essas informações sem você estar lá. Eu raramente vou nas indústrias onde eu faço rótulo. Raramente mesmo. Só que eu tenho questionamentos detalhados para descobrir se ele tem contaminação cruzada ou não. Não adianta você falar assim, se tem contaminação... Vou te mandar uma lista aqui de alergênicos e aí você me diz se tem contaminação cruzada ou não com algum deles. Se o cliente não necessariamente sabe o que é contaminação cruzada, como pode acontecer uma contaminação cruzada. Às vezes ele não vai querer te falar que tem, porque ele não quer que esteja no rótulo dele. Então, assim, você tem que se resguardar dessas informações. A segunda aula é sobre isso, inclusive. A aula de amanhã, vou falar bem sobre isso. Mas, você não precisa estar lá. Porque, às vezes, você pode estar lá e a contaminação cruzada vai passar desapercebida. E, às vezes, se você está em casa sem ver, você toma mais cuidado no questionamento. Ou, às vezes, o fato de você estar lá já fica bem evidente que tem. E, se você estiver em casa e não souber questionar muito bem, ele não vai te falar. Então, não precisa estar lá, não. Tá? Não precisa. Seu cliente tem que garantir o processo dele, responsabilidade dele? Exatamente. Eu sempre deixo muito claro para os meus clientes que todas as informações que eles me passam é de responsabilidade deles. Então, se eles me passam uma informação errada, se eles me passam uma informação incompleta, é de responsabilidade deles. É claro que é minha responsabilidade questionar de uma forma que ele saiba que ele precisa me passar aquelas informações, né? Mas, assim, a informação que ele passa em si é responsabilidade dele. Tá? Tamires, tem um post antigo aqui sobre isso. Eu só vi esse negócio de pesar a vista do consumidor para queijo em legislação, tá? Então, não sei. Gente, é isso. Uma hora e quinze de live. Eu vou ficar por aqui. Obrigada a todo mundo que passou mais essa hora do almoço aqui comigo. Lembrando, gente, quem não assistiu a aula 1 ainda dá tempo. Vai lá, tá disponível. É só acessar o link mesmo. O link foi para o e-mail de vocês. O link tá na comunidade, tá no canal também. Façam os exercícios, gente. O exercício tá lá na comunidade. Façam os exercícios. É ótimo para fixação. É ótimo para ver se ficou alguma dúvida. Tem um espaço lá para fazer um resuminho. E assim, ó, eu valorizo quem faz exercício, tá? Eu só vou jogar isso no ar. Fica aí. Fica essa dica. E amanhã, meio-dia, a gente tem mais uma live aqui com a maravilhosa Cris Ross, que é da Nutriver Consultoria, que tá aqui. Então, ela vai contar pra gente um pouquinho da rotina dela com rótulo. Como que ela descobriu a rotulagem. Se no começo da consultoria dela ela já fazia rótulo. Como tá a relação dela com a rotulagem hoje. Então, venham aqui ouvir a história da Cris, que vai ser muito, muito, muito legal. E amanhã, ela tá super nervosa, gente. Então, vocês têm que vir aqui, ó, pra dar apoio moral pra Cris. Porque desde que eu convidei ela, ela tá, tipo assim, nervosíssima. E a aula de amanhã, hoje não tem aula, tá, gente? Hoje à noite não tem aula. Então, aproveitem pra rever a live de hoje, pra rever a live de ontem, pra rever a aula de ontem. E aí, amanhã, meio-dia, a gente tem live aqui com a Cris. Vamos falar sobre a real mesmo de se trabalhar com rotulagem. E aí, à noite, a gente tem a segunda aula, que é sensacional. Eu acho que a aula que eu mais gosto é a segunda, pra falar bem a verdade. Assim, eu amo todas, fiz todas com muito carinho, eu acho todas muito importantes. Mas, a segunda eu acho que é o meu xodó mesmo. Então, amanhã tem aula, hoje não. Aproveitem pra rever tudo. Se ficar alguma dúvida, gente, a gente vai se falando por aqui, vai se falando lá na comunidade, tá bom? É isso, um beijo, gente. Até mais, tchau, tchau.